Olá gente, eu me chamo Sônia Maria, eu sou mãe do Ilha, o Ilha é o meu filho mais velho e o Ilha ele estuda lá no Dom Bosco. Hoje o Ilha ele está com 29 anos de idade e o Ilha ele tem deficiência mental. Eu descobri a deficiência do Ilha quando ele tinha 5 anos de idade, quando ele foi para a escola. Na época eu morava lá no Conjunto Nova Esperança, aí ele foi para a escola Angelina e no terceiro dia de aula a professora mandou me chamar e perguntou assim para mim, mãe, você notou que o seu filho ele é diferente? E eu fiquei assim um pouco nervosa porque eu já tinha notado, né? Eu cuidei de alguns irmãos meus menores na época, quando eu vivia em casa com a minha mãe, então eu via que o Ilha ele era diferente, mas a gente como mãe a gente não quer tipo aceitar, né? E eu falei para ela assim, aí ela falou assim, pois é mãe, não fica triste, mas eu quero te pedir para você procurar um médico especialista, tá? Porque o Ilha ele não vai poder estudar em qualquer escola. E aí ela me orientou a procurar na época a fundação hospitalar e eu procurei a fundação, chegando ali eu consultei o Ilha com a médica clínica de crianças e dali ela me orientou, ela me encaminhou com os médicos especialistas, um neuropsiquiatra, depois do neuro fazer vários exames ele me encaminhou com psicólogo. E daí o psicólogo, todos eles fizeram muitas perguntas para mim e daí ele foi me disse o que o Ilha tinha, né? Foi feito eletrocardiograma, foi feito um monte de coisa de exames nele, eletro da cabeça e na época o eletro dele foi feito com o doutor Joaquim Carvalho, um doutor muito bom, psiquiatra e dali ele, o Ilha começou tratamentos e o Ilha foi encaminhado para estudar lá no Dom Bosco e ali o Ilha começou a estudar e eu notei assim um desenvolvimento muito grande no Ilha, né? No começo o Ilha ele tinha assim uma dificuldade muito grande, ele não interagia com outras crianças, com pessoas adultas, o Ilha não gostava de conversar, ele sempre se isolava das pessoas, ele não gostava de brincadeira, até hoje ele não gosta de muitas brincadeiras, mas depois de um tempo para cá eu notei assim que o Ilha ele se interage muito mais, hoje o Ilha lá na escola Dom Bosco ele brinca na época de quadrilhas, ele brinca, ele ensaia, eu ajeito roupa para ele, boto aqueles enfeites, chapéu e ele fica todo animado, eu fiquei muito feliz assim porque o Ilha ele era muito assim de se isolar das pessoas, quando criança ele brincava com o irmão dele muito pouco, porque eu só tive dois filhos, né? Ele é o primogênito, o outro irmão dele chamava ele para brincar, mas ele brincava alguns instantes e depois ele já saía, ele ficava sozinho, eu, a gente quando as crianças são pequenininhas, a gente como mãe, pai, gosta de abraçar, de beijar, de botar no colo e o Ilha ele nunca gostou, o outro meu filho até hoje ele gosta muito de me abraçar, de beijar o Ilha, até hoje ele não gosta de ir agarrado, ele não gosta de abraçar, de estar ali agarrado, ele não gosta, mas o Ilha assim de um tempo desse para cá ele mudou muito, muito, muito mesmo, sabe? Muito. E eu sou muito feliz, né? Porque ele lá na escola Dom Bosco ele mudou muito assim o jeito dele e a escola Dom Bosco para o Ilha é a segunda casa dele, no dia que ele não vai para a aula ele fica chateado, quando chega final de semana ele não gosta, ele quer estar na escola, ele gosta de todos os professores, dos funcionários, tudo, e ele diz que ele é o jornalista da escola, ele assiste os jornais em casa, as notícias, tudo quando ele chega lá na escola, pode perguntar para ele que ele sai dizendo tudinho, o que foi que aconteceu, o que ele fez em casa o Ilha ele gosta de rastelar, quintal, né? Lá na minha mãe a gente mora em Chacra e aí ele amanhece o dia, ele não toma nem café logo, ele vai rastelar, ele gosta de juntar tudo que é folhinha ele só não queima, aí ele leva tudo lá para um cantinho, deixa tudo lá então assim, o Ilha ele tem mudado muito sempre, tudo assim é fase, né? Que a gente passa, ele como criança eu enfrentei uma fase depois ele como adolescente, outra fase e agora como adulto também eu continuo enfrentando, a gente sempre é etapas das nossas vidas, né? Mas eu sempre digo assim, que quem tem um filho especial como o meu filho, como eu tenho, são pessoas acho que especiais também, né? O Ilha foi detectado, né? Deficiência ele tem hoje 29 anos mas o pensamento dele não é de acordo com a idade dele a idade dele é uma e a mentalidade dele é outra menor, né? Mas eu peço muito de Deus assim, para Deus me ajudar como que eu devo agir com o Ilha porque ele se enfesa com muita facilidade mas a gente pedindo de Deus assim, graça, Deus nos dá, né? E o que eu deixo assim, para os pais e mães, vocês que têm filhos especiais peça do Senhor, peça de Deus força, peça de Deus uma maneira como você deve lidar com essas pessoas porque Deus vai dar fácil não é, mas a gente consegue chegar lá tá certo? Que Deus abençoe a todos, que Deus ilumine ilumine nossos caminhos tá bom? Um abraço para todo mundo e eu quero convidar agora o Ilha, né? para vocês conhecerem o Ilha, que ele está presente aqui comigo vem cá, Ilha Olá, gente, boa tarde a todos é um prazer estar falando com todos vocês tudo que a minha mãe disse é verdade a gente, como ser humano, a gente tem tudo para agradecer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo porque a gente passa muitas coisas da nossa vida e não é fácil a gente botar em prática as coisas que Deus faz mas eu sou uma pessoa muito tranquila mas pela graça do meu Senhor Jesus eu louvo a Deus pela vida da minha mãe que aqui está e para ela é um motivo muito graficante para mim e é isso mesmo, muito obrigada abraço para todo mundo que Deus 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 Amém 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 Amém